A CIDADE NO BRASIL 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 direitos. Uma coisa que eu gostaria de colocar muito para as pessoas com ela e para os seus familiares, que antes do assistencialismo que vem da assistência social, que as pessoas busquem autonomia. Quanto mais pessoas forem ao Ministério Público buscar os seus direitos, vai gerando demanda de denúncia. E isso chama a atenção da política pública voltada para a saúde daquele Estado. Então não foi atendido, não resolveu, defessoria e Ministério Público, a gente tem que fazer o direito, fazer valer o direito do cidadão. A pessoa se torna uma pessoa como ela, não portador, como falei no começo, essa palavra, assim, é difícil da gente se desligar dela, mas bem que eu gostaria que as pessoas com ela portassem ela, deixassem a cadeira e levantassem. Mas não é assim. Então a gente precisa fazer com que elas sejam reconhecidas não como uma doença, mas como pessoas. Pessoas que têm direito à saúde, à assistência, à educação. E mostrem que antes de serem doentes, são pessoas que precisam de toda assistência e que são cidadãos. Isso é importante. E não se colocar no lugar de coitado, porque ninguém é. E nem deve ser tratado como. Então essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar. E que assim, ficarei muito feliz, muito feliz mesmo, se conseguirmos criar o Instituto do Neurônimo Otomo. Porque a gente precisa discutir, discutir e disseminar conhecimento. É a única maneira de conseguir avançar. Obrigada. Pois bem, pessoal, estamos aí finalizando mais um dia de trabalho muito proveitoso para para os pacientes, em especial, a doença do Neurônimo Otomo e Nela, para os familiares, cuidadores, para todos. Quando, no começo deste ano, eu conversando com o Jorge Mello, a quem eu tenho um excelente relacionamento, conversamos sobre o que faríamos no dia 21 de junho deste ano, uma vez que já tramitava nessa casa um projeto de lei que cria o Dia Nacional de Luta contra ela. E falei, Jorge, precisamos fazer alguma coisa. Nessa mesma época, nós entramos em contato com a Abrela. E aí veio a ideia. Por que não, nesse dia, a gente fazer um evento que tem uma proporção mais ampla com a Abrela? É uma instituição séria que a gente conhece. E por que não promover o simpósio aqui em Brasília e que é feito todo ano em São Paulo? Imediatamente eles aceitaram a nossa proposta e começou-se aí a batalha, a luta, né? Porque, para organizar um evento dessa magnitude, não é fácil. É um evento que demanda várias situações. Começamos, a princípio, com dois dias de evento, pelo tema, que é um tema bastante campo, polêmico, né? E depois arrumamos dois espaços fora aqui desta casa, pra gente fazer esse evento. Mas aí chegamos à conclusão que o melhor local a realizar esse evento seria aqui. Eu gostaria muito que essa casa estivesse cheia, parlamentares, cheia realmente de pessoas interessadas interessadas no assunto. Como eu, indelicadamente, fui forçado a falar àquela senhora, representante do Ministério da Saúde, e ela não sabe o que a gente vive porque ela não tem ninguém em casa. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, as pessoas, elas precisam acordar. Será que vai ser preciso o filho do Presidente da República, ou, de repente, o próprio Presidente da República, um senador, um deputado, o Presidente dessa casa, ficar cometido por uma enfermidade dessa, pra que ações públicas concretas, de fato, ocorram? Será que vai ser preciso isso? Até quando nós vamos continuar chovendo molhado? Se a gente for somar quantas audiências públicas fizemos, né, Jorge? Vamos passar pra cá e, de fato, o kit concreto realmente saiu. Então, a gente até questionou muito isso, a finalização deste evento. Um evento pra gente escutar as mesmas coisas, as mesmas histórias e, no final tirar foto, a gente não queria. A gente queria um evento diferente. Um evento que, além de fosse, que fosse informativo, ele também tivesse um peso político, né? E vocês podem ter certeza absoluta. Eu não sou chato. Eu tô aqui nessa casa direto. Fico rodando esses gabinetes aí e fico, realmente, de fato, cobrando desses parlamentares uma posição em relação às nossas demandas. Porque aqui a casa vive disso. Eles vivem de demandas. Então, ninguém sabe o que calado que é. Se a gente ficar calado, se a gente ficar omisso a tudo o que tem acontecido, mais 30, 40, 50 anos vão se passar e vão continuar lembrando do Lougueri, vão continuar lembrando do Charcot e nada, de fato, concreto, vai ser efetivado. É uma vergonha a gente fazer um paralelo com um país de primeiro mundo? Sim, é. Porque o nosso país é um país que tem autonomia. É um país que tem recurso. Falta interesse. Felizmente, a gente tá aqui na casa do povo, então aqui é pra falar. Falta interesse. O que eu digo constantemente? A saúde básica no Brasil tá um caos. Tá crítica, caótica. Como é que é bom olhar pra gente? O que é que é bom fazer? É vergonhoso o terceiro setor tomando o lugar do Estado? É vergonhoso? É vergonhoso um representante de um órgão público federal e falar pra mim no final que não sabe o que fazer. É vergonhoso. Então, de fato, o que a gente precisa? Precisa se unir. Não falei cedo. Cada um fazer a sua parte. Profissional, ser realmente de fato profissional, tá? O paciente, ele, se puder ser eficiente, seja o familiar, o cuidador. Todo mundo é um processo. E a gente tá nesse processo, no meio desse processo. Não adianta, mais uma vez eu falo. Não adianta falas bonitas. Não adianta um discurso eloquente. Não adianta promessas. A gente tá cansado. A gente quer coisas efetivas. Paciente morrendo por falta de assistência. A gente trouxe um paciente aqui hoje que tá literalmente com o pé na cola. E aí, o que que a gente vai fazer pra, de fato, ajudar essa pessoa? O que que a gente vai fazer? A gente só, de fato, vai fazer alguma coisa quando bate a nossa porta o problema? Eu até, antes de ser acometido por essa infernidade, a gente não sabia o que que era. Muito menos, não adiantou nada. Enfim, então, o desconhecimento é total. A educação, ela é fundamental, pessoal. A educação, ela é fundamental. A resposta aqui da senhora do Ministério da Saúde, ela falou, Pois é, mas na Holanda tem educação. Aí, eu tenho que baixar a cabeça e falar a verdade. Mas por que que aquilo não tem? Por que que a gente não replica que presta aqui? Por que que a gente não traz isso? Todo Abraão tá me falando aqui de um procedimento, de um trabalho que foi feito na Abrela, há uns anos atrás, sobre poliomielite, na neuromuscular e virou referência. Por que não fazer isso para a esclerose lateral? Por que não? Então, de fato, se o terceiro setor tiver que fazer vezes do Estado, vamos fazer. Vamos fazer. Bater, bater e a agressividade. Se a gente não bater, não tem jeito. Vai continuar fechado. Os problemas vão aumentar. Na época, não se sabe a causa específica da esclerose lateral e a tendência a aumentar. Ah, não, mas agora tá tendo um... A doença tomou uma proporção interessante. Por isso, um foco, né? Diferente por isso que tá aí esse número. Mas eu tenho certeza que o número que é apresentado pelo Ministério da Saúde é muito maior. Que quantos diagnósticos estão aí a serem fechados e até hoje não conseguiu ser fechado há anos como aquele relato daquela semana do Pará. Há seis anos pra um diagnóstico ser fechado. Você é vergonhoso, doutor? Com certeza. E aí, o que fazer? O que fazer? Jogar pedra no Estado? Não. Não. Cobrar daquele legislador que você botou nele. O que eu botei nele? É bater na porta do gabinete dele e falar assim, Senhor deputado, eu votei no senhor. O senhor falou que ia fazer isso e isso e isso. O senhor não tá fazendo nada disso. Cobrar. Mas, infelizmente, a gente prefere ser o quê? Covarde. Covarde. Atirar pedra. Parar que o sistema não funciona. Parar que o governo é uma porcaria. A gente não toma a nossa posição de cobrar. Cobrar. Cobrar do presidente, cobrar do senador, cobrar do governador. Ah, mas e o acesso? Hoje a gente tem um acesso muito bacana aqui à internet. Hoje qualquer coisinha vira notícia no mundo todo. Então, vamos nos posicionar, pessoal. Esse evento foi muito bom. É um evento que eu classifico como um dos melhores que foi realizado aqui nessa casa. Que teve uma ampla discussão. Um tema bastante abordado. Foi muito bacana. Doutor Carigo, como sempre, conduzindo os trabalhos aí com maestria. Toda a equipe da Bela. Então, eu tô muito satisfeito com o resultado deste evento de hoje. E podem ter certeza. Eu vou cobrar. Quem quiser vir comigo. Fiquem à vontade e fomos cobrar juntos. Porque vão mudar a realidade do paciente neuromuscular no Brasil. Só depende da gente. Só depende da gente. Não depende exclusivamente de ABC. Depende exclusivamente da gente. Depende de se posicionar. Eu agradeço a compreensão a todos vocês que estão aqui até agora. Passou por aqui aproximadamente umas 180 pessoas. A gente fez uma pesquisa ali. Mas foi muito bom o evento. Eu classifico, na minha opinião, como o melhor evento sobre ela. Nós fizemos aqui em Brasília. Prático, sucinto. E, com certeza, ações muito positivas surgirão daqui. E mais a questão hoje, né? Do dia nacional de luta contra ela. Que foi o que passou pela comissão. E agora vai para a comissão de Seguridade Social. O relator, inclusive, vai ser o deputado João Campos. Que vai encaminhar para a frente. O projeto, eu creio que mais dois, três vezes, no máximo. Nós já temos o dia nacional de luta contra ela. Então, muito obrigado pela presença de todos. Tenha uma boa noite. Bom final de tarde. E continuemos ainda essa luta. Obrigado. Bom, meu, tudo que eu gostaria de falar, já foi falado. Então, eu quero apenas reafirmar a minha alegria. Agradecer a toda a equipe da Breva, né? Doutor Carinho, Doutor Abramo, Ana Andérica. Enfim, toda essa equipe. Pela confiança, né? Pelo crédito que nos foi dado. E mesmo em ti, estamos muito agradecidos. Muito obrigado. Aplausos. Boa tarde. Eu volto para o Rio Grande do Sul, sabendo que lá, a Arela está fazendo o papel dela como associação. Cobrando políticas públicas. Cobrando que o paciente tenha informação, sua família. dando curso, orientações, fazendo o nosso simpósio, disseminando a informação. Procurando a mídia. Lá a gente é bem atuante na mídia para que todos conheçam a doença. Ainda temos que falar. É aquela doença do balde do gelo quando a gente liga para algum jornal, alguma revista. Eu espero que um dia a gente não precise mais se identificar com uma campanha que foi no Mundial. Que possam reconhecer que o paciente da doença do neurônio motor, o paciente com ela, ele é um paciente que tem necessidades e tem urgências. E a gente não pode esperar trâmites legais. A gente não pode esperar amorosidade do Estado. Então, assim ó. Se a gente for levar daqui hoje alguma coisa que seja isso. Que cada associação faça seu papel, cobrando políticas públicas, ações, cobrando seus representantes para que o nosso paciente, a nossa família, os seus cuidadores tenham essa assistência. E assistência não é assistencialismo, como diz a Glauciane. Nós não temos que, como associação, dar assistencialismo. Nós temos que dar assistência. Assistência para todos. Todos os pacientes. Fico grata pelo convite da Abrella por poder participar e trazer um pouquinho da nossa história do Rio Grande do Sul. O que a gente faz lá e como a gente faz. Quem quiser pode entrar no nosso site, conhecer o nosso trabalho e continuam convidados. Tomar um churrasco no dia 20 e 1 e no dia 22 de outubro. Tá? Esperamos vocês lá, Tchê. 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 de Melo, é reduzir a judicialização que está a número, nenhum dos dois que é isso, a Justiça e a Secretaria de Saúde. A ideia é minimizar a judicialização. Então, já existe contato direto com o defensor para que seja resolvido aquele problema num prazo de 48 horas. Isso é pouco falado em público, mas isso está sendo muito discutido no âmbito do CNJ. Em relação à qualificação profissional, que já foi falado, eu só gostaria de frisar uma coisa. É importante não só para o profissional, é importante para a família, porque a intercorrência não tem momento. É por isso que o filme de intercorrência, ela não é agendada. Então, é qualificar profissionais, familiares, cuidadores, e que eles possam participar do mesmo ambiente em que está sendo discutida essa qualificação profissional. Não segregada, não existe nada que o cuidador, ou a família, ou o cuidador familiar eu não posso saber. A Auditoria do Ministério da Saúde, ela é documental. O papel aceita tudo. O exemplo que tem no Pará é uma vergonha. O Pará, em Auditoria, é a melhor pessoa domiciliar do planeta. Será que alguém já foi lá para saber como que é? Então, assim, isso a sociedade tem que cobrar dos conselhos de saúde, em nível municipal e estadual, que essa é a finalidade dos conselhos, é fazer com que isso funcione. Porque, na verdade, o Ministério, ele não faz isso de forma direta. Ele faz o que é conselho de saúde. Quem dá essa resposta para o Ministério são os conselhos. Então, quem é responsável pela forma como essa informação chega são os conselhos. É interessante que os conselhos profissionais de saúde, eles não participam das atividades sobre doenças neuromusculares. Nenhum conselho. Isso é uma ausência notada, recorrente, em todas as atividades que acontecem. Mas eles vão reclamar que eles são chamados a participar. Então, eles têm que acompanhar a pauta. Porque a gente não tem como chamar todo mundo e buscar. Então, assim, tem que acompanhar a pauta política, saber o que está acontecendo, ou parecer apresentar demanda. Porque onde que isso influencia? Na falta de fisioterapeuta, no cliente de referência, na falta de terapeuta ocupacional para fazer as medidas e as cadeiras de rodas, na falta de profissional qualificado para atender os pacientes. Então, a gente tem que cobrar dos conselhos. E quando se paga? Quando cada profissional paga uma unidade, a finalidade é essa também. É ser representado politicamente até para muita gente desempregada. E, ao mesmo tempo, faltam profissionais dentro dos centros de referência e nos hospitais também. As associações, elas não têm como finalidade substituir o papel do Estado. A gente tem que ter uma consciência sobre isso. A finalidade não é essa. Até porque, ao longo de uma série de conflitos em relação a isso, a finalidade das associações é difundir políticas públicas, é cobrar e não substituir o Estado. Se a gente pega essa responsabilidade para a gente, doutor Abraão, aí a gente tem que mudar de lado, tem que ocupar o papel do Ministério. Então, essa conscientização sobre os papéis que cada entidade exerce dentro das políticas públicas é fundamental. E isso não é somente para o que faz parte de associações, de institutos, de fundações, não. Todos nós temos que saber quais as finalidades de cada entidade para saber onde cobrar, o que cobrar e em que momento cobrar. Porque os conselhos do Dispais de Saúde, eles são extremamente negligentes, porta fechada e as pessoas só chegam cobrando muito sério. Sabe, não tem menor noção do que acontece porque o conselho fecha a porta na cara do cidadão. Então, essas coisas têm que mudar. Mais uma vez, a Glaucia sobre a educação que estamos falando. é fundamental que formação que é fácil e que a gente possa ser educado o suficiente para poder cobrar. Obrigada. Todos nós temos um sono. E muitas vezes esses sonhos são conquistados por pessoas que acreditam que são pessoas que são comprometidas. Hoje tivemos um dinheiro caracterizado pela união de várias associações que têm o mesmo propósito que é um paciente com esclerose natural. Muitas coisas que hoje são grandes começaram pequenas. E nós não temos que nos preocuparmos com o tamanho das coisas, mas de fato começar o processo. e a coisa vai para frente. Tem uma historinha que conta de uma pessoa que foi passar as férias no litoral e todo dia passava e pegava aquelas estrelas que ficavam estrelas no mar que ficavam presas nas pedras e jogava de volta para a água. E alguém questionou. Por que você faz isso? Quantos milhares de estrelas ficam presas aí fora da água quando a maré é baixa e que diferença vai fazer essa daí? E ela disse para essa estrela que eu estou jogando para dentro da água a diferença entre a vida e a morte. Então, temos que acreditar nos sonhos e não devemos nos preocupar com o tamanho das coisas. Eu acho que o importante é conversar. Conversar com pessoas que acreditem e com pessoas que são compromissadas com aquilo que acreditam. Então, acho que esse dia vai ficar como marcador para nós para que nós possamos nos dar as mãos cada vez mais em busca do direito do paciente com esclerose naturalmente bófica. Devemos aproveitar as brechas que foram dadas, as indicações que foram dadas e juntarmos forças para isso. Uma das coisas que eu vi aqui foi a questão de um planejamento de um projeto de treinamento de profissionais. eu acredito que existem muitos profissionais no Brasil que são excelentes profissionais que conhecem a esclerose laterale metrófica ou as doenças neuromusculares como o doutor Carim falou aqui o que nós precisamos é que esses profissionais treinem outros profissionais que a gente possa começar a duplicar essas equipes de pessoas especializadas no tratamento que tenham autonomia para fazer isso e é o que a gente precisa fazer. Então, tivemos uma indicação para isso vamos caminhar nessa direção vamos caminhar nessa direção. Eu falei nós tivemos uma experiência com a com o ministério em relação aos pacientes com história de poliomielite. Então, começou com uma pequena uma pequena indicação disso tivemos um manual de orientação para o profissional de saúde que foi feito para o treinamento esse manual agora está em fase de já está em fase de termina não é, Carinha? Já está aí a última comunicação que nós tivemos foi o próprio o o o o ministério dizendo que estava na fase final que precisava fazer alguns ajustes de bibliografia mas está aí pronta as diretrizes para o cuidado da pessoa com sílaba e pospondo então eu acho que é um caminho que a gente pode fazer é factível e nós podemos alcançar se estivermos juntos eu acho que para mim eu saio daqui desse evento com uma certeza e quanto mais juntos estivermos mais forças teremos e mais caminharemos para frente gostaria de agradecer de uma maneira muito especial a deputada Mara Gabrini que tem sido uma amiga dos pacientes de esclerose lateral neutrófica eu tenho sido uma guerreira eu fiquei extremamente emocionado quando ela diz assim depois de vinte e poucos anos eu consigo fazer um movimento que eu não fazia graças ao processo de realização da fisioterapia e agora que as pessoas que saiam da frente que eu posso atropelar com a minha cadeira então assim uma pessoa que tem uma experiência de vida e que é uma extrema votadora gostaríamos também de agradecer a Flávia e ao Gustavo e seus assessores que nos permitiram vermos esse dia nos dando nos assessorando em todos os detalhes necessários creio que terminamos o nosso o nosso evento e vamos todos para casa como um sonho temos um sonho e temos uma anel vamos alcançar obrigado aplausos 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 tchau tchau